Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo também? Vou estar falando aqui pra vocês as minhas faculdades, os meus cursos superiores aí, tá bom pessoal? O pessoal gosta muito que fale sobre estudo, sobre concurso público, sobre faculdade, curso técnico e tal, vou estar relatando pra vocês aqui alguns cursos que eu fiz superiores aí, minha trajetória, né? Primeiro, isso foi no ano de 2000, ali foi 2000 e 2014, 2014, no segundo semestre, 2014, 2013 tinha ido pro Rio de Janeiro, que eu fui jogada de futebol, fiquei um ano no Rio de Janeiro, na América do Rio, na América do Rio de Janeiro, aí voltei no segundo semestre de 2014 e aí comecei, passa um tempo, um mês, comecei a cursar faculdade, fiz primeiramente, eu fiz faculdade de pedagogia, pessoal fiz aí pedagogia, primeiramente, porque assim, eu fiz pelo FIES, vou estar explicando a vocês fiz pelo FIES, né? Achei aí 100% pelo FIES, minha faculdade, a daqui de Salvador, na São Salvador, 100% pelo FIES, só que eu nunca tinha feito ENEM, né? Nunca tinha feito ENEM, e assim, pra fazer o curso que eu queria, que era administração, pra quem nunca fez ENEM, primeiro eu tinha que fazer um semestre de pedagogia, né? Pra depois, no segundo semestre, migrar pra o curso que a pessoa quisesse, né? Se é administração, ciências contábeis, direito, e por isso que eu fiz, fiz um semestre de pedagogia e tal, e saí, aproveitei o curso, né? E tal, pra viver ali um pouco do que, o que é um pedagogo e tal e aí no segundo semestre, segundo semestre em diante, aí fui pra administração, pessoal fui pra administração, fiz ali três semestres de administração, três semestres de administração, pessoal no caso da administração só oito semestres, quatro anos, fiz três semestres, e aí no terceiro semestre queria ir pro quarto, aí decidi ir pra ciências contábeis, né? Pra ciências contábeis eu já fui pra outra faculdade, porque eu já trabalhava na área, desde os meus 15 anos já sempre trabalhei na área administrativa, na área financeira, e aí eu tenho um tio que ele é contador, sempre falava pra eu fazer ciências contábeis, e aí primeiro eu fiz a administração pra ver como era e tal, aí no quarto semestre decidi ir pra ciências contábeis, e aí fiz ciências contábeis e tal, pá, pá, só que aí eu não gostei muito, né, pessoal, não via assim, não queria aquilo, né, aquilo ali pra mim, aquela vida ali e tal, que nesse semestre de ciências contábeis eu fui trabalhar na área de contabilidade financeira, só que eu fui trabalhar no custo de combustíveis, aí área financeira contábeis, ah, setor pessoal, era tudo comigo também, notas fiscais, e aí ficava assim muito sobrecarregado, muita cobrança, e aquilo ali meio que me traumatizou um pouco, entendeu, pessoal, não gostei mesmo, não gostei. Talvez se eu ficasse só em uma, em uma área ali, o fiscal, né, o setor pessoal, talvez seria mais tranquilo, mas aquilo ali, muita coisa, eu aí decidi sair. Aí saí do curso de ciências contábeis, fui fazer gestão financeira, gestão financeira ali, dois anos e tal, e aí também só fiz só um semestre de gestão financeira, e aí decidi sair dessa área administrativa. Aí foi quando eu fiz o curso de vigilante, que eu acabei conhecendo, gostando da área, fiz o curso de vigilante, e aí fui trabalhar na área de vigilância, pessoal. É isso, fui trabalhar na área de vigilância, fiz o curso de vigilante, como eu falei anteriormente, e aí trabalhei na área de vigilância, acabei gostando da área, né, uma coisa assim que mudou minha vida, sinceramente, desde o curso de vigilante, até quando eu fui trabalhar na área, isso aí mudou minha vida, mudou pra melhor, né, me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura e tal. Eu amo a área, não trabalho na área de vigilância. Sendo assim, decidi crescer na área de vigilante, né, aí comecei a tirar minhas habilitações, tirei pra carro, tirei pra moto, tirei pra caminhão, e aí fui adicionando, e fazendo alguns cursos na área de vigilante e tal. Fui fazendo alguns cursos na área de vigilante, né, e me especializando cada vez mais na área, e agora tô fazendo o ano que a gente tá em 2022. Ano que vem já me formo em gestão em segurança privada. Gestão em segurança privada é um curso tecnólogo superior à graduação tecnóloga. e na área de vigilância, porque eu amo essa área, amo essa área, quero me especializar futuramente com fé em Deus, fazer aí pós-graduação, mestrado, se Deus permitir, doutorado, sempre nessa área de vigilante. Essa área da vigilância, segurança privada. E sempre procurando crescer na área, né, crescer na empresa, quem sabe tem minha própria empresa, não sei, só Deus que sabe, mas os estudos sempre continuam, não pode parar, pessoal. Tá bom? Valeu, curte, comenta, compartilha o vídeo aí, tá, se vocês gostaram ainda. E é assim, pessoal, nem todo mundo é igual, nem todo mundo é igual, cada um de nós, cada um é diferente, cada um segue por caminhos diferentes, rumos diferentes, o que acha melhor, o que se sentir bem, né, o que acha melhor pra fazer pra sua vida, que seu coração se sente em paz. E é isso, meu coração se sente em paz assim, pai, se sente em paz assim, pessoal. Nessa área aí, nessas áreas que eu gosto de trabalhar, o que eu gosto de fazer, é onde eu me sinto bem, tá? Não adianta se acabar na empresa por dinheiro, por não sei o que, dinheiro, pá, pá. Isso aí não adianta não, pessoal, que adianta o coração tá em paz, o coração tá limpo, tá bom? Valeu.